O programa vai contemplar diversos artistas da região norte com o fomento de 24 milhões que serão repassados para as contas dos artistas contemplados logo após o edital de divulgação do resultado. Quem dá mais informações sobre esse assunto é o Mauro Santos, coordenador da Secult. Vamos acompanhar. Dentro desse programa que a Rua Neia, o governo federal, tem trazido para a região norte, a gente vai estar trabalhando com projetos voltados para as artes cênicas, para as artes visuais, a música e a das humanidades que são a literatura. Estamos reforçando também para que esses artistas não fiquem de fora. Nós temos até o dia 29 para fazer as inscrições, então os artistas corram, ainda dá tempo de fazer a inscrição dos seus projetos. É um projeto onde já tem o recurso na conta, então a gente está aqui para fazer essa divulgação. Explica como funciona o repasse desse recurso, é só para as artistas do norte, não é? Exatamente. A gente está com essa programação que o governo federal, que o Minic, fez a partir da Lei Rouanet, que a princípio é para todo o Brasil, a Lei Rouanet, mas nessa edição, é uma edição específica para a região norte, onde os sete estados da região norte vão poder apresentar os seus projetos e, com diferencial, o dinheiro já está na conta. São 24 milhões que estão disponíveis para todos os artistas da região norte, que tem sido uma discussão imensa dentro do Ministério. A gente fica aqui na região norte muito desassistido dos nossos projetos serem aprovados, dos nossos artistas. E agora é aqui uma solução, uma oportunidade para você que está aí vendo essa divulgação em massa da Rouanet Norte. Então, chegue junto, olhe no site do Ministério da Cultura, pode estar indo na nossa rede social também. Nós estamos divulgando aí, tem o link lá de acesso, você pode acessar lá o edital direto, pode acessar o link da inscrição para facilitar mais rápido você encontrar, o artista poder encontrar mais rápido e facilmente as informações. Precisa de portfólio? Precisa de portfólio e também não precisa de portfólio. Então, os artistas que estão iniciando agora, que estão aí com o seu projeto, querendo colocar para apreciação da lei, também podem fazer a inscrição da ideia e aí mensurar esse valor. O teto máximo é até 200 mil, então é um valor significativo para os artistas, para estarem aportando esse recurso nos seus projetos. E aí, aquele artista que ainda não conseguiu captar em nenhuma fonte, ele não precisa, inclusive, nem ter esse portfólio ainda inicial. Ele ali pode apresentar a sua ideia e, de repente, se for aprovado, poderá acessar o recurso. Essa é uma oportunidade para os artistas do Amapá. Essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Música Música Obrigado.